Vocês pensaram que depois desse coronavírus tudo ia ficar normal? Mas a gente veio para o cinema e agora o cinema é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. A gente tem que usar fone de ouvido, é o céu aberto e a gente vai assistir nosso filme ali no telão. Vem com a gente! Então pessoal, vamos lá ver quanto que está a pipoca, quanto custa uma pipoca no cinema silencioso da Áustria. É um quiosque dentro de um mini-golf que tem aqui, então acho que foi meio que improvisado. Mas R$3,80, um preço ok. E aqui é onde você pega os fones, a gente já pegou o nosso. Aí o pessoal que atende está de máscara, aqui o patrocinador, a Ford. Pois é. E peguei um chinelinho para a namorada, chinelinho da Ford. E aqui tem a lojinha, cheia de coisinhas de graça. Que eu vou mostrar para vocês depois. E ali estamos nós. Ali, ali, olha que gato sonhinho. Então pessoal, aqui é o negócio que eu falei para vocês, que era de graça. Aí aqui está o nominho. Aí aqui tem uns salgadinhos de graça. Aí tem uns broxos. Tem chocolates. Bananas. Mas já está acabando, porque o pessoal já desossou aqui. Aí tem umas balinhas, tipo Haribo. Eu vou pegar uma, inclusive. E aí você pega e vai para o seu lugar. É tipo uma lanchonetinha de graça. E sabe o que é melhor? Dá para você escolher a língua que você quer ouvir. Ou inglês ou alemão. Como eu não falo muito bem alemão, é claro que eu escolhi inglês, né? O Eduardo vai escutar em alemão no nível mais hard. Eu, para entender, só assim mesmo. E aí galera. Vocês não sabem. Foi muito top. Você fica ouvindo tudo na maior qualidade, porque fica no foninho. E eu vi tudo em alemão e deu para entender quase tudo. Porque é filme de desenho, do Rei Leão, inclusive. Então o vocabulário é bem mais de boa. Então foi ótimo. E recomendo. É legal demais. E que bom, né? Que na quarentena teve cinema. Porque eu amo cinema e estava sem ir no cinema, sei lá, 4, 5 meses. Então pessoal, igual tem que devolver o óculos 3D. Quando o filme é 3D, aqui tem que devolver o foninho. Lá vai a Daniela e fala o alemão e devolver o foninho dela. Como foi? Foi demaisão. Eu me emociono muito. Meu filme é o meu preferido. Ele assistiu 10.350 milhões, mas é sempre uma boa hora para assistir. Eu me emociono muito. Eu me emociono muito.